A CIDADE NO BRASIL Os meses desse, janeiro, febreiro, março, abril, maio, São João, Santiago, agosto, setembro, São Miguel, Santos e Natal. Entre Santos e Natal vai inverno carrual, quer dizer que deve chover muito. As pessoas não sabiam, não diziam junho em junho. Por exemplo, no São João é um dos festejos ao São João, no Santiago é o Santiago, no São Miguel é o São Miguel, no Santos é todos os Santos, e no Natal é o Natal. E as pessoas guiaram-nos por aí não sabiam.